Olha só, a CAEMA, a Companhia de Ações Especiais da Mata Atlântica, prendeu na cidade baiana de Prado um homem acusado de homicídio em Minas Gerais. Eles estavam por agir da justiça desde 2021. A ação é resultado da união das polícias da tríplice divisa, que o Fantônio sempre fala aqui, né? Minas, Bahia e Espírito Santo. E essa parceria tem dado resultado como esse, né, Fantônio? Você complementa a informação? Exatamente, Nicomédi. Esse cidadão que foi preso, ele é suspeito de ter matado a Rosimar Ferreira dos Santos, que residia na Rua 5, no bairro Zilá, exposta em Belo Horizonte, em agosto de 2021. O crime teria ocorrido e sido motivado por conta de uma briga entre vizinhos. E aí ele foi lá e matou a mulher. E aí, diante dessa situação, o que ele fez? Fugiu para a Bahia. Achou que ia ficar tranquilo lá no Prado, região litorânea do sul da Bahia. Estava lá tranquilo. Só que por conta dessa ação da tríplice divisa, Minas, Bahia e Espírito Santo, aí entregaram o mandado de prisão para a Caema. Aí você já viu, né, Nicomédi? Aí não tem jeito, né? Tem que achar realmente o cidadão. Ele foi encontrado. É um mandado de prisão preventiva, que foi expedido pelo 1º Tribunal do Júlio da Comarca de Belo Horizonte. A prisão foi realizada em via pública, após a denúncia anônima. Olha aí, você vê, o Curió canta também na Bahia, hein, Nicomédi? Não canta só em Minas, não. O Curió cantou lá na Bahia. E o cidadão vai ser conduzido à delegacia, foi conduzido à delegacia e agora vai aguardar ser transferido para Belo Horizonte para responder pelo crime que cometeu. Então, essa questão de praticar crime aqui em Minas, fugir para um outro estado e achar que vai ficar escondido, vai não. A polícia vai achar. E assim como existe com aqui em Minas, Bahia e Espírito Santo, existe com outros estados, é importante essa interação das agências de inteligência, Nicomédi, para localizar pessoas infratoras e livrar a sociedade de risco. Então, paz para o Prado, né, Nicomédi? Para o Prado, né, Fantônia? E o Curió, ele é universal, né? É, o Curió, ele está aí na natureza, né? Canta em qualquer estado. Põe ele para cantar aí, Gabigol. Ó, escuta aí, Fantônia, ó. Aí, ó. Como é que seria o canto dele na Bahia, hein, Fantônia? Como é que seria o canto desse Curió na Bahia, hein, Fantônia? Rapaz, se for aqui em Minas, ele canta. Uai, uai, uai. Agora, se for lá na Bahia, oxe, 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 maninha.